Acho que ele tá precisando treinar comigo, aquele treininho da gente, né? Aquele treino do Big Jeff é o Old School Bate 20. Já ouvi falar da remada do Big Jeff. A remada da morte? É, né? Aquele ali é uma da gente. Aquele ali não aguenta não. Ele não passa da primeira. É, mas no treino, será que ele vai até o final? Ele morre, ele morre. E aí, gostou do treino? Não, olha esse carinho dele quando tá amassado. Mano. Hã? Sacanagem. Sacanagem? Fala, rapaziadinha. Hoje a gente tá aqui na S51 em São Paulo que a gente vai dar um treinozinho sinistro. Treino de monstro, treino de ombro. Qual que é o motivo da gente tá aqui? Primeiro, a Nunac está se preparando. Nosso monstro de 2 metros e 2 está no meio de uma preparação para subir nos palcos pela primeira vez. Ele que nunca fez treinamento de musculação sério. Nunca se dedicou 100%. Nunca foi, né, todos os dias na academia com treino específico, com dieta específica. O alemão, nosso piu-piu raivoso, tá passando a dieta pra ele. Ele tá fazendo tudo certinho. É a primeira vez que ele tem contato com esse mundo do âmbito competitivo, né? Já foi marombeiro de academia, de bairro e tal. É muito tempo treinando lá na questão do exército, lá nas coisas que ele fazia antigamente. Já saiu do exército, tem quanto tempo? Tem 4 anos já. 4 anos já. Então faz tempo que não pega naquele ritmo de treino de quase que um funcional ali, um hit, né? Dieta e treino específico pros músculos você nunca tinha feito, né? Não, não, agora comecei a fazer cardio todo dia, cardio, alimentação, faça a vontade com meus docentes no final de semana ali. Vai segurando. Acabou isso aí, né? Acabou. Tá com a dieta apertada. E aí o que acontece? Por conta dele ter começado, a gente anda quase que todo dia junto, porque ele começou a fazer a dieta, eu me emocionei, me inspirei, né? No meu amigo. E eu comecei a fazer uma dietinha também. Então eu saí daquele bulking pesado que eu tava, que eu tava começando a já ter um calor abdominalzinho aqui, minha barriga estava meio pra frente. Não de gordura, mas de tanta comida que a barriga fica pra frente. E aí eu comecei a fazer a dieta e já dei uma secada. Eu perdi uns 4, 5 quilos aí. Não consigo fazer tão perfeito, porque toda hora eu tô viajando, né? Angola, é não sei aonde. Daqui a pouco eu vou ter que ir com o bitelo lá pra Singapura, Eslováquia e tal, Dorão. Então eu não consigo manter um ritmo com uma frequência legal. Mas eu tô dando o meu melhor, tô fazendo o máximo que eu posso. E hoje vou mostrar pra vocês um pouco de atualização do meu treino, do treino do Anunaki. E no final do vídeo a gente vai dar uma sacada no shape pra vocês verem como é que tá sendo a evolução do Anu e a minha evolução. Lembrando que o Anu que tá na disputa do duelo dos gigantes contra o Titã. Lá daquele lado o Titã tá treinando com o Horst e com o Alfredinho, que é um dos maiores atletas naturais do Brasil. Desse lado aqui o Anunaki tá treinando comigo, com o Leônidas. E quem tá passando como coach dele é o alemão. Então a gente tem uma disputa aí de equipes pro fim do ano. Então vamos ver como é que tá esse treino hoje. Vou passar algumas dicas de treino de ombro. Porque o ombro acho que é um dos músculos mais importantes pra quando tu vai colocar o shape. Pra parecer que tu é largão, né? Pra parecer que tu tem, porra, postura, tu tem densidade, né? E é o músculo que o Anunaki precisa mais desenvolver. Porque eles vão subir a sua primeira vez em dezembro na mens fizique. E a linha escapular do Titã é mais larga do que a dele. O ombro do Titã, de uma ponta a outra, ele é maior. O Anunaki, ele tem o ombro mais estreito. Então a gente tem que martelar esse ombro pra diminuir essa diferença. Beleza? Beleza. Vamos nessa. Se tem uma coisa que eu gosto é vir treinar e tu tá aqui treinando. Uma coisa que eu gosto é vir treinar e a academia tá vazia. Eu gosto de ver o marombeiro raiz treinando aqui. Eu me sinto merda. E ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo me inspiro. É ambíguo, é um sentimento ambíguo, entendeu? Porra, eu sou um bosta, olha lá como é que eu tô magrinho. Mas ao mesmo tempo, vou treinar que eu quero ficar com esse maluco. Inspiração, né? Bom. Tu acha que o Anunaki, daqui a pouco, agora não, peraí. A gente vai dar uma treinada ali, daqui a pouco eu vou avaliar o shape do Anunaki e tu me ajudar uma avaliada. Tá bom. Porque ele vai competir em dezembro o ponto de Titã. Em dezembro? Tem que botar ombro pra ele ficar largão. Não sou ombro não, tem que botar muita coisa ainda. No meu ponto de vista, falta muita coisa ainda. Falta bastante. Falta muita coisa ainda. Calma, eu gosto de suas críticas. Acho que ele tá precisando treinar comigo. Aquele treininho da gente, né? Aquele treino. Aquele treino do Big Jeff é o Old School Bate 20. Você ouviu falar nesse treino? Eu já ouvi falar da remada do Big Jeff. A remada da morte? Aquele ali não aguenta não. Ele não passa da primeira. É, mas no treino, será que ele vai até o final? Ele morre, ele morre. Ou Old School Bate 20. É a metodologia de treinamento dele. Aí você passa com ele na lanchonete, ele faz ele comer bastante, beber bastante água. Aí ele vem treinar comigo. Fazer um treino de dorsal. Nossa senhora. Zabir, tu vai tá aqui amanhã? Tô. Tu vai treinar dorsal amanhã? É, dorsal. Então amanhã... É meu treino dorsal. Então ótimo. Olha que coisa linda como casou. Amanhã teremos o treino Old School Bate 20 de Anunnaki com Big Jeff. Batizado ele. Batizado do Big Jeff. Aí ele vai tá pronto pro... Aí ele vai tá pronto. Vamos lá, né? Aí ele vai tá pronto pra competir com o Titã. Vai. O que ele quiser, vai competir com o que ele quiser. Caraca, eu quero ver isso. O que ele quiser. No próximo episódio. Mas hoje fica aí que eu quero que tu avalie o check-in ali. Tô aqui dando um pump aqui. Vê se eu fico grande. Tá tentando, Big Jeff. É. Dá uma dica de desenvolvimento aqui pra vocês. Normalmente... Desenvolvimento. Se você faz desenvolvimento com o cotovelo pra trás, você acaba usando o peito. Vira quase que um supino. O macete do desenvolvimento é você inclinar seu cotovelo o máximo pra baixo possível. Pra que você tire do peito. Pra que você tire do peito e traga pro diotóide frontal. Entendeu? Encaixou. Ao invés de tu levantar aqui, tu joga o cotovelo pra dentro, ó. E ele desce retinho, ó. Olha que coisa barilha. Eu tô treinando na força do ódio. Não queria tá aqui, né? Não. Tem dia que é assim, né? Eu tô cansado da viagem. Tem dia que é complicado. Eu também hoje não tomo muito bem, não. Hoje o dia foi longo. E por que? Hoje tá, hoje tá flaco o Big Jeff. Tu quer ficar assim, cara? Tu quer ficar assim ou... Fica desse tamanho aí. Maluco. Tu é doente, sabia? Imagina, né? Tu quer ficar desse tamanho? Dois metros desse tamanho, hein? Pô, tu vai ter que botar 200 quilos. Vai, vamos pra cima. Só possível. Tu tem quanto de altura, Big? Um 7'7. 130 quilos. 130 quilos com um 7'7. Pra tu aparentar teu shape igual o dele, tu tem que botar uns 200. Porque tu já tem o quê? 130 também, né? Vai com 124, 122? Baixa aí, 127, 122. 122, não. Imagina, pra tu ficar assim, atarracado, pulado. 140 pra tu ficar mais ou menos. 140 quilos pra tu ficar mais ou menos. 160 quilos pra tu ficar... Pra ficar mais próximo de bodybuilding. Pra ficar esquisito, 160 quilos. Por causa da altura, né? É, por causa da altura. Não que você já não tenha músculo, tu vê? Até porque quando a gente fez a vida em penança dele, ele deu 73 quilos de músculo. De músculo. É, músculo pra cacete. Só que pra altura, é foda. Não é nada. Não é nada. Pra altura dele, não é nada. O meu deu 53 quilos de músculo. Ou seja, deu 20 quilos de músculo a mais que... De músculo, não de corpo, né? Só de massa muscular. E é muito peso só de músculo. Mas quando eu fiz a bem-empedança, eu tava com 140 quilos. Mas eu tava bem... Água. Muito cheio. Tava com muita água, muita gordura. Porque gordura, eu nunca tive gordo. Eu tive retido. Gordo, nunca vi. Tava retidão. Com 140 quilos. Quando eu fiz a bem-empedança, eu tava com esse peso aí. O que eu fiz aqui hoje? Massão muscular? Não lembro. Tem muito tempo. Eu acho que ele tem que ter mais do que ele de massão muscular. Tem tempo que eu não faço. Vou te levar pra fazer a bem-empedança depois. Quero ver isso. Quanto que um bodybuilder de 140 quilos tem de músculo no corpo? A tua sorte é que não é o Big Jeff que tá te treinando. Porque o Big Jeff, ele não faz menos do que 20 repetições. Não importa o peso que tenha. Tem que bater 20, entendeu? Por isso que é o Old School Bate 20. 5. 6. Mais uma. Boa. Pascou? Não. Senta. Essa camisa marca legal, né? O corpo. A camisa até que tiver que te dar insider. Sabe qual pior? O melhor. Essa daqui foi uma das primeiras que eu ganhei. Tem o quê? Três anos essa camisa, Pesci? Três anos. Tu diz que essa camisa tem três anos. Eu já trabalhei com roupa. Camisa de algodão assim, ó. Igual a sua. Um ano já era. Já vira pijama. Essas tech t-shirts da Insider, tu pode lavar. Porque ela dura no mínimo o dobro de uma camisa de algodão. Na contagem, custo de uso, por uso, é muito maior. Essa camisa da Insider é um pouquinho mais cara que uma mão de algodão. Mas a tecnologia dela, anti-odor, antibactéria, e ainda esse lance do custo por uso, né? Você vai fazer muito menos lavagens e a lavagem não desbota e não encurta. O algodão, quando tu vai lavar, ela vai encurtando. Fica puída, né? Isso aqui não. Eu consigo do meu tamanho, né, com essa camisa? Eu consigo. Ela estica. Isso aqui é a XL. Acho que tem mais um número. XXL. Vou pegar pra você. Pra você experimentar. Aproveitando, falando nisso. Semana do consumidor na Insider, beleza? É o seguinte, o site inteiro já tem promoção de até 15% de desconto. E agora o meu cupom, Leostrona, vai valer 15% também. Então você pode acumular até 30% de desconto. Acabou aquela palhaçada, essa semana é pra você que ficava pensando se ia comprar ou não. Ah, porra, a camiseta é caro. Meu irmão, é o momento de você comprar a camiseta da Insider Tech Shirt com toda essa tecnologia que eu falei, que vai durar muito mais que a de algodão. Por um preço até mais barato que uma de algodão, tá? Aproveita, só essa semana, tá? Bola lá em saissor.com.br e vem ser feliz. Vai fazer bem levinho, essas primeiras. Em vez de você trazer aqui pro trapézio, você vai soltar o trapézio. Não conduz trapézio. Vai deixar o halter aqui. Você vai levantar em diagonal e vai passar da linha do ombro. E o braço ele vai abrir pra trás, beleza? É levinho, fazer isso com muito peso não dá. Então é só pra fazer com leve. Botou, ó. Em vez de trazer pro trapézio, deixou cair pra frente, tá vendo? Volta e sai da lateral, vem pra frente. Vai botar na diagonal. Só que você não vai parar ali. Vai continuar, ó. Assim, ó. Abre o braço. Braço em cima. Vai, só bem devagarzinho. Braço aqui, ó. Isso. Aí. Vai. Isso, garoto. Perfeito. Veito. Vai. Veito. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais duas. Onze. Doze. Boa. Dez. Dez. Doze. Dez. Doze. Doze. Dez. 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 Veja. Vai, vai, vai! Dez. Dez não, só para aí. Bora Um A do gás, pra fora Não, não, não Isso Isso, pra cima Seis Sete Oito Bora Doze Treze Quê que é Vou pegar esse menino ai Tô até com medo. Porra, eu vi você donar ajuda ali. Com 20 quilos. 20 quilos. Tá morto. Coitado. Vai amassar ele. Coitado. Já vomitou treino no corpo dorsal? Fala um segundo. Vomitar no treino de perna é horrível. Mas tu fica muito enjoado e tu quer vomitar. Vomitar no treino de dorsal é humilhante. Que você não quer vomitar treino de dorsal. É um vômito salgado. É um vômito ruim. De perna tu fica enjoado primeiro. Vai dando vontade. Tu quer vomitar. No dorsal tu tá bem. Do nada tu vomita. É bizarro. Sai sem você perceber. Sai sem perceber. Se o cardio não estiver em dia... Pior que ele tá fazendo o cardio. Só que o endurance, o cardio com peso... ou o discurso bate 20 é diferente. Vamos tentar, né? Vamos tentar, não. Você não vai tentar, não. Você vai conseguir. Você vai até o fim. Nem que vomita e volte. Vomita, limpa e volta pra treinar. O treino tem que ser finalizado, né não, Léo? Se não finalizar, não tem graça. Tá vendo aí, né? E isso aí. O treino tem que ser finalizado. Tcham. 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 Boa, amassa ele. Vai. Tô bem. Tô bem que amassa ele. Quero 12. Bora. Seis. Bora. Sete. Bora. Oito. Bora. Nove. Dez. Onze. Dois. Cinco. Muito mais louco de eu pegar a posteira de novo fazendo aqui, ó. Diferente. Pega lerente. Essa eu aprendi com o Felipe Franco e o Fonseca. Também. O Felipe Franco sempre me ensina uns negócios, os macetes loucos que eu nunca imaginei. Fazer um frontal na corda agora. Agora sim, a gente volta. A gente fez três exercícios até agora. Primeiro foi frontal. Segundo, lateral. Terceiro, posterior. Só que os três meio que dividem a pressão. Agora a gente vai fazer um específico. O máximo de isolamento possível pro frontal. 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 E agora é só o ombro, agora é só acertou o ombro, só o diotóide medial, perfeições. Agora pra mim, esse daqui é o melhor exercício pra posterior de ombro, a gente costuma brincar que é o ombro dos deuses, você vai ficar inclinado aqui, vai deixar a amplitude máxima do posterior de ombro e vai jogar o peso pra cima. Cansou só de ver né, mas pô, pega muito posterior, muito bom. Vamos lá, vou meitar no banco aqui né, vamos ver se a caminha dele, deixa eu dar umas braço pra cima, chega mais pra cima, esse braço só passar pra cima e apoiar no chão, na frente, na frente, por cima do banco, teu corpo vai ficar inclinado lá pra trás. Isso, vai. Ai, caiu meu abdômen, caiu meu abdômen. Ah, caiu meu abdômen, caiu meu abdômen. Ai, caiu meu abdômen, caiu meu abdômen. Ai, caiu meu abdômen. Porra, Nanak, você é o gigante mais, mais bobo que eu conheço. Tá bom, barriga aqui no movimento, que eu não aguentei. Ele é muito grande e muito fofinho ao mesmo tempo. Você equilibra aí, vai. É difícil de equilibrar, mas é muito bom. Boa. Aqui. Mais um alto, mais um alto. Mais um alto. Isso, vai. Três, isso, vai. Aqui, vem. Quatro, bora. Cinco, bora. Vai. Seis. Mais raiva, mais raiva. Isso, sete. Oito. Nove. Dez. Trocou de lado. A Nanak vai treinar com cotonete? Vai ter que treinar. É um exercício que ele nunca fez, entendeu? Olha lá, ele fez daquele lado. Olha só como é que é sem jeito. Mano, tá parecendo um peixe fora d'água. Não é essa, velho. Tu não tem consciência corporal nenhuma. Tu acha que tá certo isso aí? Pô, velho. Faz um movimento. Vê se vai ficar certo esse movimento. Não, não é possível, cara. Tu acabou de fazer do outro lado certo. Tu trocou, o lado já errou. Já não lembra como é? Não lembro. Tu tem antilexia também, hein? Olha como tá todo torto, velho. Ô, Léo, para. Tá deitado no... De barriga pra baixo, pô. Vai. Boa. Aqui pra cima, ó. Vem. Isso. Dois. Bora assim. Três. Quatro. Vai. Cinco. Seis. Dois. Boa. Sete. Oito. Vai. Nove. Dez. E aí, gostou do treino? Não. Você quer livre quando tá amassada. Mano. Hã? Sacanagem. Sacanagem? Esse exercício aqui. Esse exercício é difícil de fazer, né? Mas é bom, né? Sentiu como é que pega o posterior? Esse aí, já nem se usa mais. Isso aí é só o disco mesmo que faz isso aí. Ele nem se usa mais. É. Isso aí é o que eu tive. Hoje tu não vê ninguém fazendo esse exercício. Tem milhões de equipamentos. Você faz ele? Eu faço. Tu vai em trezentas academias, tu não vê ninguém fazendo esse exercício. Mas é o melhor. Sim. É um limite total. Posterior. Posterior. Olha como é que, poxa, ele já tá saltando. Então, aproveitar que o Big tá aqui, tira essa roupa aí e vamos mostrar esse shape. Big sincerão, tá? Big não passa pano, não passa mão na cabeça de ninguém não, tá? Olha isso. Pelou todo pra mim, né? Fizique gigante. É. É o sem fizique. Pô, quer fazer pro espelho? A gente olha? Então tá. Abre mais o braço. Faz assim, ó. Assim. Aí tu relaxa o braço. Isso aí. Melhorou pra caramba, né? Aí tu relaxa o braço. Olha, tua dorsal melhorou pra caramba, hein? O braço. Não, isso aí vai sumindo. O negócio é você encaixar a pose. Encaixou a pose. Quando você jogar aqui, ó. Não prende ela aqui em cima, não. Solta ela. Deixa ela cair em cima da dorsal. Deixa ela cair em cima da dorsal. Deixa ela cair em cima da dorsal. Ó. Tu puxou, ó. Ó. Tranquei aqui, ó. Ó. Vou arrelhar ele em cima da dorsal. Ó. E aqui tu relaxa. Boa. Isso. Agora traz o limão pra frente. Traz o troco pra frente. Isso. Tira o ar. Boa. Ó. Respiração de cachorro, ó. 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 O abdômen fica puxado. Ó. Vou puxar o abdômen. Eu vou falar, vou conversar com você. Meu abdômen vai tá puxado, ó. Respira pela boca. Não pelo nariz. Se tu respirar pelo nariz, ele vai largar. E o abdômen vai soltar. Puxou. Ó. Tempouro. Respira pela boca. Não. Respira pelo nariz. Se tu respirar pelo nariz, o abdômen vai embora. Ele vai sair. Vai. Joga. Joga. Isso, garoto. Puxa o abdômen e respira pela boca. Puxa a cabeça. Puxa a cabeça. Aí tu sai assim, ó. Tá pesado. Porque assim, ó. Tem dois tipos de respiração. pulmão. Uma que é com pulmão e outra que é com diafragma. Você tem que encher sua caixa de pulmão e soltar o diafragma. O pulmão continua com ar. Continua com ar. É diferente. Aí você não vai ficar, você não vai passar mal se você soltar o diafragma. Você vai soltar ele, mas o pulmão vai continuar cheio de ar. Você vai ficar aqui, ó. Normal. Falando. Conversando. E o abdômen, ó. O abdômen trincado, ó. Se você respirar pelo nariz, ó. A barriga vai soltar. Isso aí. Isso aí, ó. É isso aí, ó. Olha lá, ó. Como é que tá o setor. Viu? Olha lá como é que tá. Viu como é diferente? A mão continua com ar. Saiu o oxigênio daqui. Você começa a puxar daqui de baixo. Aí você vai puxando daqui de baixo. Vai. Puxa, puxa. Vai ter que treinar isso todo dia, cara. Isso. Puxa. Vai, vai. Vai puxar mais. Você puxou mais naquela hora. Vai. Puxa mais. Puxa mais. Puxa mais. Diafragma só. Não, não solta o pulmão do ar não. Guarda o pulmão. Isso. Melhorou, melhorou. Vai. Isso aí. É difícil. É consciência corporal. Olha pro espelho, olha pro espelho, ó. Essa parte aqui tu tá levando muito no trapézio, ó. Trapézio. Não precisa isso. Relaxa em cima. Você tem que relaxar. Ó, puxou aqui. Relaxou aqui em cima, tranquilo, ó. Ó, isso aqui que eu quero. É difícil, filho. Aí tu relaxa aqui, ó. Tô relaxadão, ó. Senta em cima. Tô relaxadão. Então você puxa. Entendeu? É difícil. Eu também não sei fazer muito bem. Não precisa aprender. Tu não precisa aprender aqui, né? É. É que eu tô tentando mostrar, mas isso é difícil. Ó, te solta. Deixa a boca aberta. Pode respirar pela boca. Dá pra soltar mais ainda aí um pouco. Aí tu pode conversar também, se quiser. Não, eu tô trincado aqui. Tô preso, ó. Ó. Eu vou conversar com você aqui, ó. O abdômen tá trincado. Tô conversando com você, ó. Tá vendo? Tô conversando, o abdômen tá aqui, trincado. Entendeu? Ó, tô conversando de boa. Tô trincado. Vem aqui. Vem aqui, Blaise. Passa pra cá. É difícil. Ô, eu nem fiz zinho aqui, né? Não, nem fiz zinho que eu não sei. Pega do espelho aqui, Blaise. Fica aqui. Continua. Continua, pô. Esqueci. De costas é a mesma coisa, ó. A mesma puxada, ó. Ó. Puxou aqui, ó. Eu vou na frente. Puxa pra trás. Ó. Pra cabeça ele grita. Não é filho da velocidade? Abre o... Ah, é. Pra fazer a mesma coisa que você fez de frente. Ó. Puxou aqui, ó. Aí tu levou pra frente. Abriu a noção. Aí pega você voltando com ela. E rebaixa. Entendeu? E, e, e joga pra trás. Dobrando, ó. Vai pras costas. Aí vem caindo pra trás. Vem caindo. E abrindo aqui assim. Vai, abre mais. Pode abrindo e caindo, ó. Vem descendo, vem descendo. Faz a dobra aqui, ó. Eleva o braço. Isso. Agora empina. Dobra só um pouquinho. Agora empina a bunda em trás e pra trás e pra trás. Isso. Aí vai. Mais um pouco. Dá pra cair mais um pouco. Abre a pé. Isso. Faz de novo. Isso. Abriu. Abre mesmo. Não, abre mesmo, ó. Aqui, ó. Tem que abrir mesmo. Já como tem. Fui bem aberto. Fui bem aberto. Porque o árbitro, ele vai tá embaixo. Então, você abre. Você tá fazendo isso aqui. Pode descendo e tá jogando o corpo. Você tá fechando a torção. É do jeito que tá aqui. Inclina. Isso. Vai cair. Pode cair. Pode cair. Pode cair. Pode ir. Aí. Aí. Fecha só um pouquinho aqui o posterior aqui. Um pouquinho aqui. Isso. Vai mostrar o posterior do autor. Boa. Agora sim. Aí. Melhorou muito. Ele tem essa... Ele tem uma lordose aqui, né? Fica bonito acompanhado. Quando tá seco. É. Um buraco. Não precisa treinar aqui no trapézio. Não no trapézio. Faz força no trapézio. Faz força no trapézio, não. É porque a gente acha que fazendo força no trapézio tá... É. Tá maneiro, mano. Mas é. Já é da nossa consciência, já. Boa. Ó. Quando tu jogar aqui, né? Tu... Tu deixa o corpo cair pra frente. Porque o árbitro vai tá aqui, ó. Te olhando de baixo. Então, se você ficar assim, ele não vai te ver. Ele vai ver. Vai ver um... Paredão aqui. Tu fica menor. Tudo que eu consigo, ó. Isso aqui, ó. Isso. E aí tu inclina pra frente. Não abre o árbitro. O braço aqui não. Então tu vai acertar o cara que tá do teu lado. Abre aqui. E cai pra frente. Cair pra frente. Relaxa. E cai pra frente. Aqui assim. Isso. Puxa o pau no umbigo. Pau no umbigo. Olha pra baixo. Olha pra baixo. Olha pra baixo. O árbitro vai tá aqui, ó. Vai olhar pra ele. Isso. Aí. Agora sim. Imagina aqui o árbitro aqui, ó. Vai ficar daqui te olhando. Vai. Faz a pose pra gente aqui agora. Vai lá. Um, dois, três... Tu não viu quanto o árbitro... Tu vai ver quanto o árbitro fala pra você. Isso. Isso. Boa. Agora sim. Agora você visualizou a gente aqui. Agora ficou foda. Caralho, tu armou rápido agora. Ficou maneiro. Pau no umbigo. Boa. De costa agora, de costa agora. Virou. De costa. Bom ou boa? Caralho, parece que tá no... Vai, 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 vai. Vai. Abriu, armou. Armou. Boa. Desceu. Vem pra cá. Vai, vai. Isso. Cai mais. Aí. Boa. Isso aí, pô. Isso aí ficou legal. Mas dá pra abrir mais ainda a dorsal um pouco. Dá pra abrir mais a dorsal. Dá pra abrir mais a dorsal. Essa de lado talvez nem precise. Por quê? Porque é uma pose... Não, mas essa de lado ele ficou bem aí. Não, tem que ver se você opta em ele ficar de lado ou ele ficar de frente. Entendeu? Aí é... Ficou bom. Faz nada aí. É opção do atleta, entendeu? Ficou bom, cara. Não precisa puxar o peito pra lá. Tem que abrir mais a dorsal. Aqui não. Aqui não. Legal. Aqui a mão. A mão vai ficar aqui. Entendeu? Não precisa aplicar o peito não. Relaxa o peito. Você tem que se preocupar mais a abertura da dorsal e ir aqui. Abre a dorsal e... Eu achei que eu nunca ia ver o Big Jeff fazendo pose de Men's Physique. De tanto assistir. Nem quis dizer que eu aprendi. Entendeu? Agora você tem que puxar a barriga. Puxar a barriga. Tirou o ar. Aí tu, ó. Entrou no palco. Caraca. É muita malevolência, filho. Esquece. Meu exibito. Imagina. Até lá. Barriga noitada. Acho que esse lado fica melhor. Deixa eu ver se ele faz aí. Não vai porque vai mostrar o teu defeito do peitoral. O outro lado fica melhor. O outro lado. Esse lado aí você consegue... A barriga vai estar. Sim, sim. Não, é. Apesar desse teu lado é lesionado. Quando você faz desse lado, tu estica o braço pra cá e ele meio que some. É. Aqui. Você botando a mão aqui e não fazer força, ele vai igualar esse. Entendeu? Ele não vai ver que tá... Isso. Entendeu? Até dezembro dá pra ele botar o shape? Mas assim... Acho que essa pergunta é melhor pra você responder. Se ele vir na pele, ele ganha. Quem? Quando? É. Quando vai ser a competição? Dezembro. Até lá. Dá? Fui, dá, filho. A gente tá em setembro. Outubro, novembro e dezembro. Tem três meses, vai. Tem que começar a apertar essa dieta aí, né? Show. Ah, tô fazendo certinho. O ombro não tá ruim, não. O ombro não tá ruim, não. O problema é esse peito dele. É. Esse peito dá um aspecto de você curta. Tem que trantar mais a posterior. Quando você começa a ombro, esquece o frontal e lateral. Começa pelo posterior. É. Aí é fazer posterior. Aí depois você faz lateral e termina no frontal. Por quê? O frontal, você quando faz peitoral, você acaba atingindo o frontal. Entendeu? Então, o frontal, ele tá sempre trabalhando. O lateral, ele tá sempre trabalhando. Mas o posterior, ele quase não trabalha. Só quando você treina dorsal. Então, fica uma vez por semana. Tô martelado aí duas vezes por semana e posto também. Mas tem que começar pelo posterior. Tô começando. É. Vai começar pelo posterior. Treina pesado. Aí depois você faz lateral. E por último, o frontal. Frontal não precisa tanto. Dois vezes. Elevação frontal tá bom. Come. Dorme bem. Que amanhã você vai fazer o Old School Bate 20. Com o Big Jeff aqui na área 51. Pra você treinar a dorsal. Até o próximo episódio. Será que veremos a Nunac vomitar num treino pela primeira vez? Será que o Big Jeff é capaz de fazer isso com a Nunac? Tchau! 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 ほど, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.